Você conhece agora o grupo Coach Security, que nasceu em 1992 e hoje é conhecido por atender a demanda de seus inúmeros clientes na área de segurança. Garra, determinação, objetivo. Essas são as características que marcam a trajetória do empresário Sidney Lourenço, que chegou em 1976 em Campinas. Sem experiência, o primeiro trabalho que conseguiu foi de servente. Depois de um ano, chegou a ser cobrador de ônibus e fiscal até 1995, quando entrou na polícia militar através de concurso público. Minha história em 1985 mudou e tornei um empresário. Como eu calguei o posto de sargento em dois anos, retornando para Campinas, eu comecei a montar uma empresa onde tinha um sonho e realizei esse sonho montando o nome Coach. E aí a gente começou, coloquei Security, porque Coach aliado à segurança. E aí nós montamos essa empresa. A partir de 1997, começa uma outra história para esse empresário. Os primeiros clientes da Coach Serviços foram de portaria e segurança armada. Com a expansão da empresa e chegada de novos contratos, a Coach investiu no setor de informática ligada à segurança. E aí se diferenciou do mercado. E aí nós começamos a fazer monitoramento. CFTV, alarme. E hoje nós fazemos monitoramento remoto. Se você estiver na sua casa e quiser ser monitorada, nós monitoramos. Então o setor de monitoramento hoje está muito grande. E claro, na Copa do Mundo vem várias evoluções, inclusive no setor de câmeras, que eu falei de informática, e no setor de segurança. Então nós temos que estar evoluindo junto, estudando os métodos para desenvolver um trabalho onde nós podemos atender o nosso cliente. Desde uma simples residência até hoje nós fazemos segurança, inclusive em presídio. Hoje a empresa trabalha com monitoramento remoto, alarmes, portarias e outros serviços de segurança. Mais de 300 clientes são atendidos aqui na região metropolitana de Campinas e em outros seis estados do Brasil. Mais de 3.500 colaboradores fazem parte da equipe da Coach Segurança. E de acordo com a necessidade do mercado, novos projetos devem ser implantados. Conforme eu tenho falado, se a gente doar, a gente recebe. Então é dessa forma que o grupo Coach nasceu. Ele nasceu da seguinte frase. Se você ajudar o próximo, tiver a mão aberta, não fechar a sua mão, com certeza os seus sonhos tornam realidade.